Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Jogar de problemas na minha vida, foco no progresso, estamos na subida. Lá no topo está o meu sucesso, não fala mal de mim, tô fugindo de perreco para ajudar só poucos na multidão. Doidos pra botar o dedo, mas ninguém estende a mão, a solução tá na decisão. Basta escolher quem te fortalece, irmão. Com uma palavra ou na situação, só os verdadeiros não te abandonam, não. Hoje em dia, amigo é raridade, vários do meu lado estão cheios de maldade. Mas meu Deus é grande e vai me livrar das amizades falsas que só vem para atrasar. Que só vem para atrasar. Chega de problemas na minha vida, foco no progresso, estamos na subida. Lá no topo está o meu sucesso, não fala mal de mim, tô fugindo de perreco para ajudar só poucos na multidão. Doidos pra botar o dedo, mas ninguém estende a mão, a solução tá na decisão. Basta escolher quem te fortalece, irmão. Com uma palavra ou na situação, só os verdadeiros não te abandonam, não. Hoje em dia, amigo é raridade, vários do meu lado estão cheios de maldade. Mas meu Deus é grande e vai me livrar das amizades falsas que só vem para atrasar. DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas.